O que é o senador? E virar. E virar. E virar? Hum. E... E... Como era antigamente? E... Nada. Não tinha nada. Não tinha buraco e mata. Mata. A rua Amazônia era como a espalha. É. E como é que era a... Como você acha que é a rua agora aqui? Nessa época de agora? Atualmente. Como você acha que tá a rua agora? Agora tá. Beleza. Hoje é louco. Aqui fica cheio de casa. Tem dia que... Hoje é recado com juro pra eu trabalhar. Daqui, ó. Vou olhar daqui pra baixo, ó. Os buracos na rua, hein? Ah! Vai chegar parante. Não tem lugar pra estacionar, tá? É. Aqui em frente. E antigamente? Como é que era? Era ruim? Não tinha nada. Tinha buracão ali, ó. Ali, ó. Já de praça venda, ó. Era buracão. E a praça da Matriz? Como é que era? Nada. Não tinha nada. Só tem pau. Eles matam. E hoje... Você não sei da idade, acho que tá bom agora. Aqui faz vinte e oito anos que eu moro aqui. Hum... Vinte e oito anos? Vinte e oito anos. Vinte e oito anos. Vinte e oito anos. Vinte e oito anos. Vai mais. Vai tritano. Qual é o lugar mais antigo que ele pode por aí? Tritano, porque ele mora aqui nessa casa. Sei. Qual é o lugar mais antigo que ele pode por aí? Mais antigo? Mais antigo? Lá em cima onde é a praça. Qual praça? Lá. Praça do Métrico? Lá em frente é o Japão, o Supermercado Santa Cruz, mais antigo. E vocês acham que a cidade mudou para melhor ou para pior? Eu falo que é melhor, porque tem tudo que a gente quer. É o senhor. Também. E como é que eram os policiais? Eu tinha, acho que tinha dois só. Dois? Porque não tinha violência nada? Não, não tinha nada. Você lembra de algum prefeito que foi importante para a cidade? É? Você lembra de algum prefeito que foi importante para a cidade? Que tem agora? Não, o primeiro prefeito que eu ouvi dizer foi o João Gonçalo de Leite. João Gonçalo de Leite? É. Então tá! Obrigado, senhor! Obrigado, Guisa. Tá, tá... Obrigado, Guisa! Obrigado, recomendo.